O Fermi surgiu na cidade de Recife, Olímpio. Naquela época, cento e poucos anos atrás, as ruas principais eram muito estreitas e só dava para passar, eram mais ou menos treitas assim. Então, vinha a fanfarra tocando marchinha, dobrado, músicas da época, e atrás da fanfarra vinha a população brincando, dançando. Como naquela época, todo mundo usava um guarda-chuva, ou por causa do sol ou por causa da chuva, porque em Recife estava um sol e depois caiu uma chuva. Então, todo mundo andava com o guarda-chuva. Aí, o que acontece? Vinha uma banda de lá e outra de cá. Então, como o pernambucano é muito altivo, ele não dá passagem. Ele que tem que passar primeiro. O que eles faziam? Ficavam se enfrentando. Aí, começaram a contratar pessoas que tinham muita agilidade, que eram geralmente escravos, que faziam capoeira, essas coisas assim, para abrir espaço na multidão. E eles usavam a sombrinha para atacar a fanfarra rival. E era uma verdadeira luta aquilo. Depois, a polícia começou a prender quando o cara estava dançando com o sombrinha, com o guarda-chuva. Aí, o que eles fizeram? Começaram a cortar pontas e diziam, não, ele só está para não pensar que era para atacar. E foi crescendo isso, foi crescendo, crescendo. Então, os reflexos do passista de freio aumentam uma barbaridade, muito, 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 por causa da postura dos pés e também dos movimentos que se fazem com os braços. Música 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 Música